Pronto, estamos novamente aqui em Ronda, na Espanha, e aqui no que restou da muralha antiga, da cidade antiga, que é uma construção árabe, ou seja, não obstante a cidade ter muita coisa romana, porque era onde passava uma das estradas reais por aqui, mas durante a invasão dos árabes, eles também contribuíram com essas construções. Aquela igreja ali, por exemplo, que está fechada, mas não entrando, ela inicialmente era uma mesquita, ela nasceu como uma mesquita, mas aí depois ela foi modificada e hoje é uma igreja católica, e aí as duas portas da cidade, da entrada da cidade. Nós estamos de passagem aqui, chegamos hoje e amanhã já vamos voltar a Sevilha, ou seja, nós estamos cruzando de Málaga para Sevilha para amanhã pegar o avião de volta para Portugal. e o frio está aumentando, já andou chovendo um pouquinho e cada vez mais está ficando mais frio, já está querendo congelar as mãos, mas é uma cidade pequenininha, mas muito agradável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.